Sorria meu bem, sorria da infelicidade que você procurou Sorria meu bem, sorria você ouve e chora por alguém que nunca lhe amou Sorria meu bem, sorria eu sempre lhe dizia que ele procurou se for melhor Chora, chora, volte até de sorrir que outro dia será bem melhor Querida, o seu erro você vai ganhar Entenda que eu não posso mais te aconselhar Confessa que você foi o meu grande amor Agora você! Sempre sorria, sempre sorria assim começou Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Sorria meu bem, sorria da infelicidade que você procurou Sorria meu bem, sorria você ouve e chora por alguém que nunca lhe amou Sorria meu bem, sorria eu sempre lhe dizia que ele procurou se for melhor Sorria meu bem, sorria eu sempre lhe dizia que ele procurou se for melhor Sorria meu bem, sorria eu sempre lhe dizia que ele procurou se for melhor Sorria meu bem, sorria eu sempre lhe dizia que ele procurou se for melhor Sorria meu bem, sorria eu sempre lhe dizia que ele procurou se for melhor Sorria meu bem, sorria eu sempre lhe dizia que ele procurou se for melhor Sorria meu bem, sorria eu sempre lhe dizia que ele procurou se for melhor